Pessoal, boa tarde. Eu recebi hoje aqui com muito entusiasmo e alegria o senador Cajuru para discutir todos os investimentos no estado de Goiás, investimentos do governo federal, investimentos por concessão, porque nós estamos trabalhando duro para atrair mais recursos privados, para fortalecer a infraestrutura desse estado que cresce tanto, que a cada ano produz mais, que ajuda o desenvolvimento do Brasil. Mais cedo eu tive uma reunião com o presidente. Hoje? Hoje, também tratando de investimentos fundamentais para o desenvolvimento do agro, do Brasil Central, rodovias, duplicações, ferrovias. E eu queria, senador Cajuru, fazer um grande agradecimento ao seu trabalho no Senado, que tem ajudado a viabilizar os recursos para a gente fortalecer a capacidade de investimento no Ministério dos Transportes. Todo mundo, seja de um lado ou de outro, pense como pensar em política, sabe que infraestrutura é importante para o desenvolvimento do país. E o senador Cajuru, sempre lá no Senado Federal, representando o povo goiano, ajuda aqui o Ministério dos Transportes a fazer os investimentos por aí. Eu mostrava para ele, né, senador, que a malha rodoviária do estado já está com 84%, a malha federal. 84%. 84% de rodovias consideradas boas. Eu vou apresentar o mapa aí para o senador mostrar para vocês no vídeo. E os investimentos desse ano vão permitir que a gente melhore mais ainda. São obras de ferrovia, de duplicação de rodovia, que vão ajudar o estado de Goiás a avançar ainda mais. E o que é importante, goianos e goianas, é que finalmente nós temos no Ministério dos Transportes um homem público que não é de oba-oba. O que ele fala, ele cumpre. O que eu pedi ao presidente Lula e a ele, para que vocês tomem conhecimento, foram 500 milhões no ano passado e agora mais 575 milhões. Portanto, mais de um bilhão somente no transporte de Goiás, que também o nosso amigo e irmão Ronaldo Caiado pediu. Nós atendemos o governador. Portanto, nós temos tantos... Por exemplo, Goiânia Aparecida, o Anel Viário. Exatamente. Atenção, vai sair. Aquilo que eu prometi, que vocês não acreditavam, vai sair. A conclusão das obras de Formosa, Catalão, Jatai, Rio Verde e Tumbiara. A Ponte de Luiz Alves, a conclusão dela. São obras fundamentais. O Contorno de Goiânia foi incluído no PAC pelo presidente. A concessão das rodovias 040, 060. A ligação de Rondonópolis com Jatai e Rio Verde, que é uma conexão do agro dos dois estados. A FICO, saindo de Mara Rosa, em Goiás, indo até Água Bora, Mato Grosso. Ou seja, esse conjunto de obras, senador, certamente tem muita gratidão pelo trabalho do senhor no Senado, que está colaborando para colocar recursos para esses investimentos. Tem também Minas Cristalina, né? É, exatamente. Belo Horizonte Cristalina, cortando quase todo o estado de Goiás, né? Praticamente chegando aqui em Brasília, que essa é a BR 040, um trecho que vai a leilão agora em março. O próximo leilão teremos muitos investimentos nas travessias das cidades e na melhoria da rodovia. Então, acho que Goiás está com investimentos consideráveis do governo do presidente Lula. Ontem mesmo eu recebi aqui o governador Caiado, o vice-governador Daniel Vilela. Hoje recebo o senador Cajuru e o nosso trabalho é esse, é apresentar os investimentos e levar melhorias para as pessoas para ajudar no desenvolvimento também econômico dos estados. Tanto eu, como o Caiado, como o Daniel Vilela, só podemos, em nome de 7 milhões de goianos que pensam mesmo, o reconhecimento ao seu trabalho, ministro Renan Filho, e ao presidente Lula, que em nenhum momento misturou divergências políticas, priorizou a população de Goiás, e nós vamos fazer história, sem dúvida alguma, até 2026, no que tange às estradas, às rodovias, aos transportes em Goiás. Muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe sempre. Saúde, meu ministro e amigo. Eu que agradeço, senador, pela visita e estou sempre aqui de portas abertas para o senhor. Agradecidíssimo, Goiás.